Fala Gui! Beleza? Vamos ver aqui essa filmagem dos 4 nados Primeiro em velocidade maior instrumentado O André Goleta é um nado C que evoluiu bastante A gente vê aqui uma coordenação boa É um ritmo bem constante Tá? Tá bem legal Deus abraçava pegando água também Depois tem alguns detalhezinhos que eu vou mostrar aqui O Costas Também é um nado seu que eu curto assim Tecnicamente, né? Acho que é com uma posição De corpo legal Braçada também Mas com um detalhezinho que pode melhorar Um detalhe legal Vamos passar para o peito É um estilo que você nadou bastante Como você mostra Continuando com medo também Gosto do clima Aí tem um detalhe de braçada e um de pernada Que eu quero te falar Mas a posição do corpo É um ponto bem importante Tá legal Cabeça bem protegida entre os braços Tentando diminuir a raça frontal Que aí tá bacana E por último E por último aqui o crawl O último de perna constante Você aguenta bastante Você aguenta bastante, né? Nada crawl contínuo Séries fortes de crawl Mas tem detalhes que a gente pode evoluir também Em relação aqui a técnica Então agora Então agora eu vou passar pelos quatro nados De uma forma mais pausada Explicando com alguns desenhos Com sugestões acima de tudo Do que eu acho que você pode melhorar nos nados E aí você precisa a cada dia, né? E trazendo algum desses detalhes para o treino Fazer o teste Ver se o sonado fica confortável E fica melhor Se tem algum detalhe que você não Não acha que talvez valha tanto a pena Mas tem que Sempre se concentrar bastante nisso Beleza? Vamos começar aqui pelo borboleta Como eu te falei É um estilo que melhora bastante Isso te abre um horizonte de provas Até para uma prova de medley O que é o grande problema do seu borbo? Dá uma olhada aqui Na hora que você vai executar a pernada O seu quadril Ele afunda um pouquinho mais do que o normal Então a gente vê uma oscilação O quadril sobe Depois afunda muito Pode parecer pouco Mas essa diferença aqui Do quadril para o nível da água É bastante Tá? E tem duas explicações para isso Uma não dá para a gente ver muito aqui Mas a gente sabe Que é de ver você nadando diariamente Que é você subir demais para respirar Você tira bastante o tronco da água Até dá para ver aqui na verdade né? Água parando no seu peito É sinal que você está Subindo muito para respirar Esse é um dos motivos E o segundo Está aqui ó No tanto que você está flexionando O joelho para executar a pernada Então a ideia seria você dobrar Um pouquinho menos o joelho Na hora de fazer a perna Porque isso vai ajudar A não afundar tanto o seu quadril E na hora da respiração Também não subir demais Vai te ajudar Em relação a pernada É ficar tentando Não tem jeito Então insere de perna de borbo E quando for nadar borbo Lembrar disso E para não subir tanto aqui O tronco na respiração Também tentar não afundar demais Na hora que você entrar Ficar com o corpo um pouquinho mais No nível da água Na hora que você entrar com as mãos Certo? Então é bem importante Você se concentrar nesses dois detalhes Um de cada vez Cada hora você vai pensando em um Durante vários dias Rever o vídeo E vai tentando lembrar Sempre na hora de treinar Beleza Gui? Mas estamos no caminho certo No borbo com certeza Teve uma melhora grande Já de uns tempos para cá Vou passar por costas Primeiro detalhe É sobre a ondulação Tentar não deixar O queixo muito colado Aqui no peito Tá? Isso aí prejudica um pouquinho A posição do corpo A flecha acaba indo muito Para cima e para baixo Mexendo muito o tronco Em relação ao costas Igual eu te falei A posição do corpo está boa Tomar cuidado Para não ficar sentado na água Então sempre Bem alinhado aqui Aí eu reparo que você Entra um pouquinho com as costas da mão Olha lá E não com o dedinho Tá? Então esse é um detalhe que pode melhorar Porque aí se você entrar com o dedinho Você já entra com a palma da mão Apontando para fora Te ajuda a começar a pegar água E aí depois que a gente Começa a pegar água Com a palma da mão apontando para fora A gente começa a direcionar A água para trás Então a palma da mão virada para trás Então aqui está certo Está legal Só o finalzinho que está jogando um pouco para o fundo E depois virando a palma da mão para dentro Então a ideia é você manter A palma da mão virada para trás Tá? Porque você vai empurrar água para trás até o final E vai aumentar o seu deslocamento para cá Certo? Mas no geral Um bom padrão de nado aí no costas Nado constante Olha esse detalhezinho aí da mão Na entrada e na finalização Pode te ajudar No peito São dois detalhes importantíssimos Primeiro Pernada Opa! Acabou voltando aqui para o costas Tem vezes que acontece isso aí Aqui nesse programinha Não tem problema A gente passa rapidamente E já vai para o lado que a gente quer ver agora Que é o peito Filipina, ombros encolhidos Ok Vamos falar sobre a perna agora Recuperação da perna Que é quando a gente traz aqui o joelho para frente Trazer muito o joelho e a coxa para frente Do jeito que está aqui Não é interessante Então a gente tem o tronco Aqui a coxa terminando no joelho E uma posição que te aumenta demais O arrasto frontal Qual que seria a ideia? Tronco aqui na mesma posição O joelho e a coxa um pouquinho mais atrás O pé Vindo bem virado para executar a pernada E é uma posição que dá para fazer força E diminui um pouquinho O arrasto frontal Bem importante Seria o detalhe que eu daria mais atenção agora no lado de peito Se eu fosse você E em relação a abraçada aqui Começo aqui pegando a água Essa posição de mão Já não curto muito Nessa mão que parece que tem algumas garras A mão tem que estar sempre espalmada Então o antebraço e mão na mesma posição Importante você se concentrar um pouco nisso É um detalhe Difícil de perceber Tem que estar muito concentrado E na hora de recuperar A abraçada está um pouco curtinha E voltando aqui por dentro A ideia em vez de voltar por dentro Seria voltar rente a água Quase por fora Para eliminar um pouquinho a resistência da água Certo? Está subindo bem o tronco Igual se faz no borbo Então a ideia seria também Subir um pouco menos E principalmente Ter mais pegada aqui na abraçada Então começou o cotovelo alto Na hora de aproximar as mãos dos cotovelos Fazer mais força para dentro E não tanto só para cima igual está fazendo E devolver as mãos mais rente a água Certo? Prioridade em questão da perna Não trazer muita coxa para frente E depois a relação da abraçada Fazer mais força para dentro Com as mãos e cotovelos E recuperar mais rente a água E para fechar aqui o crawl Também não gostei de ver a posição da mão Isso aqui para mim não existe Tá? Olha lá Essa posição de mão aqui Que não está firme O pulso não está firme Os dedos estão virando Ela é meio esquisita para pegar água Olha lá Tem que melhorar essa posição da mão Segundo ponto Tem alguns momentos que você vai respirar Lá para o lado direito E aí seu braço esquerdo aqui Ele se perde totalmente Olha lá Você já afunda para caramba Está respirando Essa posição não é legal Então na próxima respiração para o lado esquerdo Eu vou te mostrar Já vem agora Você fez duas seguidas para o mesmo lado Braço estendido Segurar essa posição O máximo que puder até a cabeça Quase virar Quase voltar da respiração Aliás E aqui você vai conseguir empurrar a água para trás Por um caminho maior Do jeito que você faz hoje Sua mão vai afundando Está empurrando a água para baixo E se a gente empurra a água para baixo A gente só acaba se sustentando em cima E não indo para frente Para baixo E só agora que você está respirando Você começa a empurrar a água para trás Daria bastante atenção nesse detalhe E o último detalhe É esse aqui Na respiração Não deixar virar tanto o quadril Está levando o corpo inteiro Na hora que você respira Vale a pena prestar atenção nisso também Então o Kral tem na verdade Três detalhes para você pensar Na minha opinião Mais importante Segurar mais esse braço esquerdo lá na frente Na hora que você respirar Não deixar ele afundar de uma vez Tem que ter calma para fazer isso daí Prioridade número dois Não virar tanto o quadril Na respiração E número três Dar uma... Uma atenção para essa posição da mão aí Com os dedos de garra Que não é tão interessante Na minha visão Certo Gui? Então... Essa foi a sua filmagem dos quatro nados Tem muita coisa boa e positiva Você está treinando bem Tem que se dedicar ainda mais Fazer bastante força todo dia Para conseguir ter essa bagagem na hora de competir Então se você treinar bem E tiver coragem no dia D No dia da competição Você vai competir bem E... Então... É dedicação Sempre E essa parte técnica Que pode te ajudar A ter mais ferramentas Para melhorar os seus nados Beleza? Um grande abraço e bons treinos! Tchau!